Preta Negra Preta Negra Negra, morena, moçã de cana Preta nega, preta nega, mimulante Preta nega, preta nega, não tem o doido de ninguém conseguia te rompar Preta nega, preta nega, mimulante Preta nega, preta nega, não tem o doido de ninguém conseguia me pisar Maraventa, ela dança, escuta, ela dança, que pança, ela dança Preta nega, preta nega, me mande Preta nega, preta nega, não tem o doido de ninguém conseguia te rompar Preta nega, preta nega, me mande Preta nega, preta nega, não tem o doido de ninguém conseguia me pisar Oh yeah, a negra africana está de volta Malé, hey oh girl, isto é mais um sucesso, ok Dá uma duplenta no building, botando-as as pretas negras de África Especialmente de Moçambique, milhas Isto é bang entertainment, bang entertainment for now Preta nega, ela baila, preta nega, preta nega, preta nega, ela baila Esta negra é poesia, man, ela rebola, rebola com sintonia, man Ela é negra, sim, certa boa, sim, com sorriso divina E com dentes de malfim, chocolate ou caramel Ela é preta negra, cacau, café Ela é preta negra, é uma negra africana, com tonta natural E a pele reflete cada raio solar Ela é preta negra, ela é preta negra, cacau, calçada, ela é preta negra Ela é diamante bruto, pedra preciosa, africana de orgulho e com cheiro a ropa Preta negra, preta negra, mimulande Preta negra, preta negra, reta negra, atingando oio de ninguém conseguia derrumpar Preta negra, preta negra, mimulande Preta negra, preta negra, atingando oio de ninguém conseguia derrumpar Preta negra, preta negra, mimulande Preta negra, preta negra, atingando oio de ninguém conseguia derrumpar Pretaner, 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 ela baila Pretaner, 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 ela baila Pretaner, 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 ela baila Pretaner, pretaner, ela baila Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma